Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos do 20 ao 23. Abra o seu coração para acolher a palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus, Ele se lembra da aflição, porque causa a alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade, em verdade vos digo, o que pedir diz ao Pai, e meu nome ele vô-lo dará. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Nós vemos neste Evangelho claramente que Jesus está a se despedir de seus discípulos, de seus amigos. Jesus está pronto para entregar a sua vida para nos salvar. Esta salvação custará a sua própria vida. E Jesus, naquele momento, sabia que teria que passar o grande sofrimento, que seria a morte de cruz. Por isso, ele faz a comparação de uma mulher, que dá a luz a um ser humano. E é isso que Jesus fez por nós. Por meio de sua crucificação, de sua morte, nós somos gerados nele e por ele. E por meio do Cristo, nós recebemos, então, a alegria da salvação. Nos salmos, a palavra de Deus nos diz, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. No início deste mesmo Evangelho de hoje, Jesus diz aos seus discípulos, A vossa tristeza se converterá em alegria, porque agora chorais, mas depois vocês se alegrarão. Jesus já falava ali a respeito de sua ressurreição. Quando depois de sofrer todas as dores da crucificação, depois de ser morto, ele ressuscitaria, ele venceria a morte. E seria, então, ele devolvido pelo Pai aos seus discípulos, aos seus amigos. De uma forma que nem a morte, nem ninguém, poderia mais impedir que ele vivesse conosco, que nós vivêssemos com ele, este amor, esta compaixão, esta misericórdia, que é o amor de Deus por nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nós possamos compreender que não existe amor sem cruz, não existe salvação sem cruz. É necessário que nós nos arrependamos de nossos pecados, que nós nos convertamos verdadeiramente, mas tudo isso vai nos custar muita renúncia, vai nos custar momentos de dor, de sofrimento, mas que lá na frente nos dará um bem maior, que é a alegria da salvação, a vida eterna, junto de Deus. Peçamos ao Senhor esses olhos espirituais, para que cada um de nós veja aquilo que é invisível, mas que, por meio da fé, nos dá a certeza e a garantia de que nós receberemos, que nós já conquistamos aquilo que tanto esperamos e desejamos, que é estarmos vivos e na eternidade, juntos de Deus. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém.